Vamos lá, vamos jogar a história, tá? Read or not. Preparado ou não. Vamos lá, tem que atender os telefones aqui. Vai, vai. Vamos lá, pegar o carro. Vamos lá. Vamos pegar o tal do carro aqui. Deixa eu abaixar essas luzes porque sempre atrapalha o que eu estou dizendo aqui. Caraca. Tá meio longe isso aqui, hein? Cadê? Tá. Tem que atirar aqui nessas porcaria. Tá. Atirando aqui no meio do povo. Caraca, o que eu tenho que fazer, cara? Calma aí, calma aí. Polícia já está atrás de mim. Tá, está atirando, está atirando. Atira no outro. Atira. Cara, eu estou atirando, seu arromba. Ô, cara burro. Fado. Filha da puta. Isso que o cara vem para mais de longe, é isso? Tá atirando no meio da cidade mesmo. Minha polícia está nem aí. Aqui, 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 aqui. Ai! Ai, que isso? Ah, que que isso, rapaz? Vai, Zaque. Vai, Zaque. Vai, Zaque. Vai, Zaque. Vai, Zaque. Nossa senhora. Tá, vai. Tá, vai tomar no cu. Pega essa porcaria aqui. Olha o jeito que o malandro corre. Tá bom, vai. Vambora. Sai. Sai. A polícia. Sai fora, polícia arrombada. Tá. Tá bom. Vamos lá. Vamos tentar de... Vamos tentar de novo. Ah. Mas que merda esse aqui, hein? Não pode usar mais de... Quero com uma, sei... Eu tenho que atirar, mas eu não tô entendendo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Me dá essa caminh automatismo. Vem aqui. Vamos fazer uma coisa. Já que tem aqui Vamos fazer isso aqui Pronto Tô matando os alvos Matando os alvos Mata os alvos Sai, arrombado Sai Mas que putaria que tem que fazer aqui Cara, eu tô atirando nessas desgraças Ah, vai tomar no seu cu Quem que tá muito perto aqui, seu arrombado Vem sentar no meu pau, seu merda Tomar no centro do cu Caralho Eu tô atirando, cara Olha aí, cara, olha aí Ah, vai tomar no cu, peraí, eu já chego Sai dessa missão, sai Ah, eu fiz uma outra missão de dirigir a limusina Muito mais divertida disso aqui, tá Muito mais divertida, sai Sai Tomar no centro do teu rabo, seu filho da puta Tomar no cu Vai, sai, 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 sai Pode passar propaganda essa desgraça Tomar no cu, cara Continua Vai Bom Vem que eu saio Ah não, cara Não tô acreditando que isso é propaganda, cara Vou explorar no cu Meu Deus do céu Chega de propaganda, cara Bom, galera Olha, eu tava aqui gravando aqui Aí a hora que passou aquela propaganda A câmera parou de gravar do nada Pela milésima vez hoje, tá Então acho que isso é um sinal que já chega, né Tá, já tá bom, né Então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se inscreva no canal Deixe sugestões para novos vídeos, tá Aqui nos comentários do YouTube Ou no meu Twitter Arroba ViniciusFoxoBR Compartilhe esse vídeo com seus amigos A gente precisa de muitos likes, gente Me ajudem, por favor, tá É sério isso Por favor Tá bom E deixe seu gostei Deixando um vídeo favorito Se você gostou, tá Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima E um abraço do seu amigo E um abraço do seu amigo